Olá, boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início ao nosso webinar de hoje. Gostaria de me apresentar. Eu sou a Raquel, faço parte aqui do time do Varsation. Sou uma mulher parda, tenho cabelo cacheado, no momento estou usando óculos, também estou usando uma roupa preta e um lenço marrom e me encontro em um fundo virtual branco. Bom, falando um pouquinho agora sobre o nosso webinar, né? Nós vamos apresentar hoje o case de genômica Einstein, como construímos um laboratório clínico de genética molecular do zero. Quem vai estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre isso é o Marcel Pinheiro Caraciolo. Ele é engenheiro, atual coordenador de bioinformática do Hospital Israelita Albert Einstein. Atuando na construção de soluções de bioinformática, em conjunto com a unidade genômica Einstein e Varsation. Ele já atuou como diretor de tecnologia da genômica, desde sua fundação até a sua fusão pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Mais uma vez, agradeço a participação de todos e sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Primeiramente, prazer estar aqui todos apresentando esse webinar, né? Esse case aqui para falar um pouquinho, né? Convite aí do time do Vastejo que me convidou, né? Para falar esse case da genômica Einstein, né? Como construímos um laboratório clínico de genética molecular do zero, né? Só para devidamente me apresentar, eu sou o Marcel Caraciolo. Trabalho no coordenador de sistemas laboratoriais e bioinformática no Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou formado em engenharia de computação. Eu tenho uma especialização aí na área de data science, na área de genômica data science, né? Eu sou o João Robson, eu sou o Cera e estou aí concluindo uma especialização em gestão de projetos e também bioinformática na área de data science para negócios. Sempre fui interessado nessa área de data science e também nessa parte da área de saúde. No Twitter meu, Marcel Caraciolo, para quem tiver interesse. Eu sou pardo, moreno, uso óculos preto, cabelo liso e estou aqui com a camisa branca e na minha residência. Então, o objetivo dessa palestra, né? Como eu falei, é para falar um pouquinho desse case, desse caso da genômica astre, mas antes de a gente entrar a fundo, né? Sobre essa temática de como construir um do zero esse laboratório, eu queria explicar um pouquinho do que a gente faz, né? Como bioinformado, né? Essa é uma imagem aí que assusta alguns, né? Com uma quantidade de bagunça na mesa, né? De um analista que está aí trabalhando com vários monitores. E na verdade, né? Obviamente a gente não tem todos esses monitores, mas o nosso dia a dia de bioinformática é composto exatamente por isso, né? A gente está aí diariamente analisando e minerando dados genéticos, né? De diversos tipos de espécies, em busca de respostas, né? De análises específicas, no nosso caso na área clínica, né? Para poder ajudar os nossos pacientes na detecção de uma mutação, que possa explicar uma determinada condição genética, né? Ou fazer algum estudo e pesquisa específica sobre uma população. Então, esse é o nosso dia a dia de bioinformática. Não é com todas as telas assim, mas a quantidade de informações que a gente trabalha poderia caber em várias e múltiplas telas como essa aí. E a minha inspiração, né? Como eu entrei aí nessa área de bioinformática, eu sou formação de engenharia de computação. Geralmente, a área da bioinformática, ela é uma área multidisciplinar. Então, tem gente de todas as áreas que entram nesse mundo. Mas eu vi lá atrás, na década de 90, quando eu assisti aquele filme Parque dos Dinossauros, né? Foi a minha primeira inspiração, né? Daquelas cenas de que você, a partir do DNA, poderia montar, né? Juntar o DNA de anfíbrio e montar um discurso de dinossauro. Então, aquilo já tem me chamado a atenção, né? Fiquei surpreendido com aquilo. E décadas depois, estou aí trabalhando, não obviamente com dinossauro, mas trabalhando com DNA, né? Em pesquisa científica, aplicada. Então, de certa forma, aquela imagem ficou na minha cabeça e hoje, né? De certa forma, realizo de alguma forma um tipo de trabalho similar. É também deixar claro também aqui, né? Que a gente não faz cura de câncer, né? Isso aqui, certamente, algumas pessoas me questionam, né? Quando a gente trabalha com genética molecular, essa área de genética e clínica, biologia molecular, se a gente cura todos os cânceres, né? Se a gente tem resposta, a gente não tem claramente, né? Então, eu vou deixar claro aqui que a gente não vai trazer essa resposta. Mas, né? A gente, obviamente, a pesquisa aplicada está cada vez mais avançando com as ferramentas, tecnologia e pessoas, né? A gente cada vez mais está tendo conhecimento sobre o nosso DNA, especialmente o nosso DNA humano, e a gente já conseguiu fazer ações muito interessantes, como, por exemplo, a possibilidade de corrigir, né? Já mutações específicas em determinados órgãos noites, como, por exemplo, a doença da fibroscística. Já teve um artigo publicado recente aí sobre a possibilidade de evitar o DNA, né? E técnicas mais avançadas de poder fazer ajustes no DNA, né? A partir de arranjos genômicos complexos, né? Então, já estamos vendo essa direção aí, né? Para a possibilidade de corrigir, né? Evitar o DNA, quem sabe, do ser humano para poder corrigir determinadas doenças específicas. Então, muito trabalho pela frente, mas um futuro promissor e intrigante aí nessa área de genética molecular. Para a gente alinhar um pouquinho as expectativas também de todos aqui presentes, né? A gente vai abordar, obviamente, uma temática sobre imperialismo na área de saúde, né? Especialmente esses novos que estão interessados em empreender nessa área. A gente vai falar muito também de tecnologia, né? Com esses cases de negócio que a gente aplicou, né? Durante esses anos com a genômica. Vou falar um pouquinho, obviamente, da história dela, né? De forma resumida, né? São tantos anos, né? Começamos em 2012, então, são mais ou menos aí, vai fazer 10 anos, né? De história, em 2022. Então, tem muita coisa para contar e que eu decidi fazer de uma forma sintetizada. A gente não vai abordar claramente aqui por questões legais, né? A gente não vai falar sobre o processo de fusão com Einstein, tá? Porque tem questões legais jurídicas que não entram aqui. Nem vou falar sobre dados financeiros, né? Questões de relacionamentos com fornecedores. E também não vou falar sobre os processos ligados à NGS, Biologia Molecular e Bancada, né? Que é uma área bem específica e tem algumas informações que a gente não pode compartilhar. Mas, de um modo geral, acho que vai ser bastante promissor aqui a palestra, porque vou contar toda a nossa história, de como começamos e como a tecnologia ajudou bastante a gente a desenvolver e resolver vários dos desafios que a gente encontrou ao longo do tempo. Para quem não conhece, né? A genômica Einstein, né? A genômica foi fundada em 2012 e foi uma das pioneiras, né? Na época, na região norte-nordeste. Se vocês terem ideia, a gente só tinha a genômica em 2012 que fazia o sequenciamento em loco, ou seja, em Recife, né? Na área de segunda geração, para a diária diagnóstica de doenças raras, né? Então, a gente começou lá atrás. E hoje, né? A gente faz parte desse grande grupo, né? Que é o grupo Einstein, né? A área de medicina diagnóstica. E que tem agora uma abrangência não apenas no norte-nordeste, mas agora nacional, né? A nossa presença não apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil. A gente também oferece, né? Para quem não sabe, mais de 500 exames, né? Então, o nosso foco sempre foi exames genéticos, né? Então, a gente não trabalhava com os exames tradicionais, bioquímica, exames clássicos. A gente trabalhava somente com os exames genéticos. E até então, a gente trabalhava com mais de 500 exames, né? Na área de doenças raras ou com genética, doenças hereditárias, citogenéticas. Então, todas essas áreas complexas da genética humana, a gente tem um portfólio de exames, né? Preparado para atender aí esse tipo de público em específico. Principalmente pessoas com cânceres também. A gente tem também muitos exames também conectados a isso, né? A gente está, quando a gente fala do DNA humano, né? No modo geral, a gente está falando aqui nesses exames em nível de DNA, né? Então, imagina aí o ser humano que tem células, milhares de tipos de células, né? Centenas de células que têm núcleos. Esses núcleos são formados pelos nossos cromossomos, né? Os pares de cromossomos. E a gente está olhando para aquele nível de resolução ali. Então, os nossos exames, quando a gente executa na genômica racha, eles executam naquele nível ali de DNA. A gente está olhando para a sua sequência de DNA, para procurar mutações genéticas específicas lá dentro. Para a gente poder tentar auxiliar a detectar você uma mutação, que possa ajudar você no tratamento de um determinado câncer, a partir de uma quimioterapia personalizada, ou até preventivo, né? Para poder descobrir o risco hereditário de você ter um câncer, hereditário para algum tipo de câncer. Então, é uma área bem interessante. A gente também faz sequenciamento de metagenômica. Então, a gente não só trabalha com DNA humano, mas trabalha com DNA de microbioma. O nosso corpo tem vários tipos desses microbiomas, o nosso estômago e o intestino. E a gente também faz esse sequenciamento de viromas metagenômicas para tentar descobrir também os tipos de vírus que compõem, as taxonomias, os tipos funcionais que compõem esse nosso microbioma. Então, o sequenciamento de DNA não é somente de genoma humano, mas também tudo que a gente possa sequenciar relacionado ao ser humano. E para quem quiser também lembrar um pouquinho das aulas de biologia clássica, a gente, quando vai lá no terceiro ano, quando a gente estudava, a gente lembrava muito bem da questão da hereditariedade, aquele princípio da árvore, né? Que você herda o DNA do seu pai e da sua mãe, o DNA do seu pai e da sua mãe herda dos seus respectivos pais. Então, a gente carrega parte do DNA que veio dos nossos pais, e consequência também de um pedaço também que veio dos nossos avós. E esse DNA, né, que vai se transmitindo ao longo das gerações, né, é que pode sofrer mutações, né, e também nos determina também as características em comum, né, fenótipos em comum dos nossos familiares, né? E esse DNA, de fato, que a gente carrega, né, ele pode sofrer mutações e essas mutações que carregamos, que podem ser danosas, é que podem nos ajudar nessa questão da medicina preventiva, né? Por isso que genética tem muito a ver, a genética molecular tem muito a ver com a medicina preventiva, pra tentar detectar o risco, né, antecipado de ter uma determinada doença no câncer específico. Mas voltando aqui, né, agora que eu contextualizei um pouquinho do que é a genômica, do que ela faz, a gente lembrar um pouquinho de quando começou, em 2012, aí a fundação da primeira operação, quando o nosso líder, na época o doutor João Bosco Oliveira, que é o nosso antigo senhor, ele voltou dos Estados Unidos, né, para abrir essa empresa aqui em Recife, ele que é pernambucano e decidiu retornar ao Brasil para poder abrir essa operação em Recife, né, para começar o seu serviço de genética, visto que naquela época, sequenciamento de nova geração nos Estados Unidos já estava crescendo, né, mas no Brasil ainda estava ainda bem embrionário. Então ele voltou pro Brasil pra abrir esse laboratório, laboratório genômico. E aí, ao longo do tempo, a gente começou a fazer algumas parcerias, né, importantes, especialmente com o Hospital da Aster, né, e formamos aí em torno de 2017 o Laboratório de Genômica Aster, né, até então com a função completa do nosso laboratório ao Grupo Aster. Então, eu vou contar um pouquinho desse desafio ao longo desse trajetório que tivemos aí de 2012 até então. Então, quais são os desafios, né, que a gente fez pra começar do zero, né, entrar nessa área? Primeiramente, claro, que naquela época, em 2001, né, quando começou o primeiro genoma humano sequenciado, é o torno de 100 mil, né, 100 mil dólares, né, o custo pra sequenciar um genoma todo, né, o DNA completo de um ser humano. Era muito caro. E isso foi baixando, né, com o uso da tecnologia, com o avanço dos estudos. Em 2008, até a gente teve uma disrupção no mercado, com a entrada daí de sequenciadores de nova geração, e o custo saiu, né, reduziu drasticamente aí pra baixo de mil dólares. Hoje, a gente já consegue fazer exames abaixo de 500 dólares de genoma. E, obviamente, inversamente proporcional, a gente tem os dados disponíveis, né, então, cada vez mais a gente vai abarateando o custo de genoma, mas também a gente vai tendo mais e mais volume de dados pra trabalhar. Ao longo dos anos aí, de 85 a 2015, o volume de sequências de DNA que a gente sequenciou aí foi crescendo também de forma exponencial, né. Então, o custo foi reduzindo, mas mais dados disponíveis que também gerou, né, outros tipos de desafios, né. Ficou mais barato o exame, mas tem desafios novos de contratar todo esse volume de dados aí dentro de nossa tecnologia. E essa tecnologia, graças a esse NexGen 5, que é o famoso sequenciamento nova geração, a Illumina, que é uma das fabricantes mais conhecidas nesse mercado, ela entrou lá em 2008, 2010, com seus primeiros sequenciadores, como esse nisso nessa tela aí, que foi um dos nossos primeiros lá na genômica, que é o MySeq, de pequeno porte, e que a gente começou a processar, né, lá no laboratório, os primeiros painéis de genes e sequências de DNA no nosso laboratório, né, a parte de humano. Obviamente, quando a gente fala NexGen, né, que a gente quer dizer sequenciamento de nova geração, a gente quer dizer parte de NexGen, né, porque a tecnologia naquela época pra gente processar, uma foto aí do lado esquerdo, era um computador que a gente tinha lá ainda aí na nossa mesa, um notebook e a gente processava os dados que vinham desse sequenciador literalmente dentro de um PC, né, pra começar a processar. Naquela época o volume era muito risório, né, não se compara o volume que temos hoje no processo, no tempo, mas naquela época que tava começando no Brasil, a gente sequenciava em torno de 15, 20 pacientes, né, já achava um volume grande, e era nessa estrutura, né, então não era NexGen completo, né, tinha o biformático que era bem ainda mais condimentar. E, obviamente, né, que o custo, né, do exame de sequenciamento era, nem ainda é, ainda não é um preço popular no Brasil, a gente comparar com os hemogramas, né, os exame de imagens tradicionais, né, utilizando a tecnologia de nova geração, um painel, né, pode chegar a R$ 1.500, um exame de soma completo, que é um exame que vale a toda a parte do DNA codificante, em torno de R$ 8.000 a R$ 5.000, R$ 8.000, e um genoma completo, né, que pode chegar até R$ 20.000, então, não é um preço acessível, né, especialmente pra população geral, pra população do SUS, então é um desafio que a gente tem econômico também de colocar um exame desse no mercado, né, na época, e ter pessoas adquirindo esse exame com esse valor, né, e um desafio também econômico pra poder oferecer isso pro público geral, né, um exame simples que você pode chegar ali e fazer um exame genético, né, o custo era alto e o plano de saúde também não cobria, né, 100% desses exames, né, a gente também tem a questão dos desafios culturais, né, que a gente também tem que aplicar, né, quando naquela época os planos de saúde começaram a cobrir os exames genéticos, né, especialmente naquela época, exames com gente já tão populares hoje, como aquele do BRCA, o BRCA2, né, do famoso Ingenia Jolie, aquela atriz que fez lá uma astronomia, tirou o ovário, que ela identificou uma mutação, né, genética em seu DNA, né, que é da sua mãe, e aí isso fez procurar um efeito, né, Ingenia Jolie de várias startups, empresas abridas no Brasil, né, abrindo uma oferta de desafios genéticos, né, e isso também, de certa forma, ajudou a popularizar, né, os exames genéticos, mas assim, ainda assim, não era um exame tão conhecido, né, a população brasileira não tem ideia do poder do que o tuto genético podia oferecer naquela época, em 2012, 2013, e a gente teria que informar, né, informar médicos, informar a população, para poder explicar a importância desses testes. Então, a gente tem todos esses desafios culturais, temos também desafios econômicos, né, a gente tem empresas de lá fora, de estrelas externas, que estavam à nossa porta, fazendo, oferecendo testes a partir de 150 dólares, essa é uma empresa, a Invita, é uma empresa muito popular também americana, que também oferecia exame na época, e na TRS, imagina você também tem que competir com a propriedade externa, né, então era um desafio tremendo também, para a gente também olhar, né. E os desafios tecnológicos, como eu mencionei, né, a gente está trabalhando com big data, que é o famoso termo cunhado aí, para falar de um grande volume de dados, para fios de data, né, que é um volume muito maior, ou seja, você tem sequências de DNA, milhares de sequências de DNA sendo digitalizadas, e a gente precisa estar tratando elas de uma forma escalável, né, já que a gente trabalha com exames genéticos, a gente tem um prazo para entregar, então a gente tem que manter o prazo, cumprir o prazo determinado para o paciente, então como é que a gente consegue manipular todos esses dados, né, crescentes e um tempo constante? Os desafios tecnológicos foram tremendos, né, a gente fala aí de 3.2 bilhões de caracteres no nosso DNA, imagina, como é que a gente vai tratar e analisar cada um desses, a gente pegar isso tudo e colocar isso no rígido de papel, o ponto 12, aí ele está em Ninho Roma, eram 129 metros de papel só de sequência de DNA do ser humano, imagina, isso é maior que a estafa de verdade e Cristo Redentor, então é muito dado genético, né, é uma informação imensa que a gente precisa tratar e manipular e avaliar, né, só para uma brincadeira aqui, para quem é da área de computação, né, imagina se a gente quisesse carregar todo esse DNA na memória, imagina um computador, né, hoje tradicional na arquitetura tradicional, ter que fazer, armazenar isso na memória, 3 bilhões de pares de base, né, uma rede de 3 bilhões de dados, como é que a gente tem que representar isso, né, como vocês podem ver, o computador tradicional, a gente tenta abrir isso no Excel, tradicional, e isso é inviável, né, então, notebooks, que tenta abrir todo esse conjunto de dados de um paciente, já ia sentir um problema de leitão, de carga de memória, porque o volume é muito grave, precisa de técnicas diversas para poder alterar, manipular esses dados. E a gente fala aí, né, de histórico, de formação, né, porque a gente não sequencia um, a gente sequencia milhares de pacientes, esses pacientes a gente mantém esses dados armazenados, né, existem leis específicas para guardar o delineado do paciente, para caso ele precise uma reanálise, então, quando a gente está olhando, a gente, é um dado acumulativo, então, você tem ideia, né, um paciente gera em torno de 3 a 180 giga de dados, do genoma completo, imagine isso se a gente fosse armazenar o DNA da população inteira brasileira sequenciada, são 34 exobytes, né, o do mundo todo, um ponto zettabytes, imagine se a gente tem uma estrutura, um data center para suportar a quantidade de dados que a gente vai sequenciar, então, temos ainda desafios a cumprir, a gente tem ainda metas, desafios para poder tentar resolver esses tipos de problema, né, então, são problemas que ainda não estão 100% resolvidos, que a gente ainda vai estar enfrentando, né, com um volume de dados que vai crescendo de forma exponencial, né, então, é um volume imenso. E, olhando para esse DNA específico, a gente está exatamente olhando para essa questão, o que é que ele produz, como ele parece, se ele está relacionando a alguma doença específica, se ele interage com algum tipo de medicamento, então, o que é que a gente está olhando, qual o significado que esse DNA produz, né, isso que a gente está atrás aí quando a gente analisa o nosso DNA. E é curioso falar que a gente está olhando apenas para 2% do DNA codificante, né, que forma os genes, que forma as proteínas, que tem funções no nosso corpo. Existe 98% do DNA, que é o DNA não codificante, antigamente falavam que é o JANQ DNA, né, DNA lixo, mas isso não é mais, tá, então, esses DNAs também têm importância, relevância clínica, mas hoje, né, na maior parte dos exames, a gente está olhando para apenas esses 2%. Imagina quando a gente olhar para o 100%, né, a quantidade de informação que a gente tem que consumir, digerir e avaliar, né, então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem sequência de DNA que a gente compara uma com a outra, geralmente a gente tem um DNA do paciente, um DNA de referência, e a gente está procurando mutações, mutações específicas, que procurar aí, a olho nu fica difícil, né, você achar que tem uma troca de C para T, então a gente usa software, então entra a bioinformática exatamente aí para tentar por meio de algoritmos e sistemas escaláveis procurar essas mutações específicas no nosso DNA para poder, né, identificá-las, analisá-las, né, e trazê-las para os nossos especialistas clínicos que vão fazer uma avaliação, uma curadoria dessas mutações, né, então é literalmente um quebra-cabeça, né, um quebra-cabeça grande, né, porque a gente tem que olhar todo o DNA humano e tentar encaixar essas peças e encontrar essas peças. Então, para você ter ideia da complexidade que a gente trabalha, isso aí é uma relação doença e cromossomos, então a gente tem todos os cromossomos de estado do ser humano e a quantidade de mutações conectadas às doenças, então veja que uma doença genética, né, ela pode estar conectada a milhares, a vários cromossomos, então não é apenas uma mutação específica em um determinado DNA, ela pode estar conectada a três, quatro, cinco tipos de mutações e que a gente tem que ficar avaliando ela em conjunto como um todo, né, só para separar aqui, por exemplo, a desordem cardiovascular, um tipo de doença genética, olha a quantidade de mutações essas em roxo e vermelho que a gente tem que avaliar de forma conjunta, então é um desafio também computacional grande, né, para a gente tentar conectar e evitar essas mutações, tá, de forma geral, né, a genômica, né, na sua existência, ela atua da seguinte maneira, né, o paciente entra no nosso laboratório, a gente coleta saliva, sangue, o tecido parafim, a gente armazena esse material primário para fazer a extração do DNA, quando a gente extrai o DNA, ele vai gerar microtubos pequenos, microlitros, esse material, ele é preparado e sequenciado num sequenciador como aquele da Illumina, onde a gente digitaliza o DNA, depois entra o pessoal da bioinformática que vai fazer o alinhamento dessa sequência de DNA contra um genoma de referência, um genoma que a gente usa para poder alinhar, depois a gente usa softwares para fazer a identificação dessas variantes, localizar essas mutações e por fim, a gente faz a anotação, onde a gente cura ela com várias bases de dados clínicas mundiais, os especialistas, por fim, analisam esses dados e identificam quais são as mutações relevantes e esse dado é devolvido em forma de um laudo, o paciente, junto com o seu médico, recebe um laudo clínico contendo as mutações encontradas e as respectivas classificações, se ela é danosa, não é danosa, em relação à doença investigada. Então, esse é um ciclo de vida básico comum, tem cada um, obviamente, tem algumas particularidades, mas esse é o fluxo geral de um laboratório genético, processo de exigência genéticos na área clínica. Agora que a gente já contextualizou um pouquinho do que a gente faz, o que é o poder da bioinformática, essa imagem que eu coloco aqui, mas uma reflexão, eu quero deixar claro aqui que essa imagem tem um significado muito importante que eu vou trazer no final para vocês, mas ela tem uma mensagem subliminar importante sobre a questão dessas pessoas que estão aí se ajudando. E, obviamente, isso começa lá em 2013, quando o doutor Bosco do lado esquerdo, ele volta ao Brasil para montar esse laboratório e, obviamente, teve o apoio de algumas pessoas. Eu, na época, entrei em 2014 para juntá-lo aí para poder desafiar esse desafio de tecnologia. Eu era de computação, gostava de mineração de dados, mas nunca tive afinidade com genética, sempre fui curioso e entrei nessa embarcada para poder ajudar a resolver esses problemas de laboratório. tivemos também apoio de uma investidora local, que, na época, é a EQI, que era uma empresa de investimentos, que entrou com capital de risco para poder apostar nessa ideia junto com o Bosco de montar esse laboratório clínico em 2012, que é apresentado para esse pessoal da direita aí. Então, assim, ninguém, a gente acha que é só uma pessoa, mas é um grupo de pessoas que fazem esse processo acontecer no zero. E tem mais gente também, além dessas pessoas que estavam ali na frente ajudando, tinham pessoas também que estavam por trás fazendo o nosso dia a dia, com todo o laboratório aí, naquela época, uma foto lá de 2012, 2013, as pessoas com cabelo, muita gente com cabelo, e novas, jovens ali, começando ali nessas primeiras empregos, saindo da academia, pesquisadores, biólogos, biomédicos, pessoas da área administrativa, todo mundo ali com o desafio comum de tentar ajudar a população brasileira com o desafio de exames genéticos. Então, é um grupo grande, um grupo interessante, que, assim, boa parte do nosso grupo é maior formado por geneticistas e biólogos do que de jeito de computação. Computação era uma minoria, né, naquela época, eram quatro, três pessoas. Então, era difícil você até justificar. Por que vai contratar gente de computação, né, para um laboratório? Mas, hoje em dia, isso está mudando, né, hoje em dia tem mais e mais pessoas de informática entrando aí para ajudar, já que os desafios são outros, né, são desafios computacionais maiores. E, eu dividi em fases aqui, tá, sobre o nosso processo de maturação, desde o início do laboratório, lá no MVP, até o laboratório maduro, que a gente chama. Então, a gente passou por fases, eu vou falar cada uma delas aqui rapidamente e os desafios que a gente encontrou quando começamos do zero, tá. A gente começa aqui pelo estágio de MVP, né, quando a gente começou a ideia abrionária, quando começou a abrir o laboratório, era um volume de 30 exames por mês, a gente ainda não tinha plano de saúde coberto, ainda 100% para os exames, abertou 100% dos exames, era um volume ainda muito pequeno, formação de profissionais, de médicos ainda, então era um mercado ainda bem pequeno, né, e eu lembro muito agora, como se fosse agora, o gosto de me abrir nessa porta, disse, Marcel, esse é o servidor que você vai trabalhar, tá aí, desenvolve aí, trabalha em cima disso aí, é isso que você tem aí, não tinha nem hack, né, então vamos começar aí, é esse o desafio que você tem. Eu, beleza, tá certo, vamos embora, estamos aí, então para começar, então pegamos aí esse primeiro trabalho de Onária, né, então a gente também não tinha, a gente tinha já algumas ferramentas habilitadas, já tinha estudado algumas coisas da área de genômica que o Bosco já tinha estudado nos Estados Unidos, trouxe para cá todo o conhecimento dele, eu já tinha experiência em NGS lá nos Estados Unidos, e começou também a formar a gente também aqui no Brasil, então eu comecei a estudar a fundo, né, de informática, fiz um curso lá nos Estados Unidos para poder entender toda essa área, né, e na época a gente desenvolveu até o nosso primeiro pipeline, feito em Perl, então era uma linguagem muito comum na área de informática, então a gente fez aí em Perl com uma interfacezinha bem simples, né, para fazer os nossos primeiros pipelines que faziam vento nas chamadas variantes, então nós fomos os nossos primeiros pipelines que a gente desenvolveu, né, e era tudo bem embrionário, tudo muito simples, né, não tinha nada muito sofisticado como a gente vê hoje, então, como todo o processo de startup, você começa, né, bem assim, vai se ajustando, vai entendendo o contexto e vai ajustando conforme o volume e as demandas vão aparecendo, né, então era realmente um pouquinho de dor de cabeça, né, no começo, obviamente que o volume que era muito pequeno ajudou a gente, né, a escalar de uma forma correta, estruturada, então, naquela época a gente precisava formar gente, não tinha biformatas assim, acessíveis no mercado de forma, assim, pessoas que já trabalhavam com experiência na indústria de mercado e a gente teve que formar, aprender, né, então a gente teve muito, fizemos muitos cursos de biformática, apresentamos muitos trabalhos nos congressos de biformática e naquela época, né, era uma área irreversente, né, mas boa parte dos biformatas eram ainda da academia, eram estudantes que seguiam a carreira acadêmica, então a gente, como é que a gente atrai esse público, né, da academia para dentro da indústria, então foi um desafio técnico também muito grande para a gente, para a gente poder ingressar esse grupo novo de biformatas que estava em 2014, 2013, querendo aprender um pouco dessa área aplicada. então a gente sai desse movimento de MVP e entra já no movimento de grande startup, né, então as primeiras startups já começaram a ter um volume maior, seis anos por mês, já começamos a organizar os setores, técnico, estoque, comercial, administrativo, né, então a gente já começou a melhorar também os nossos pipelines de biformática, só para entender que naquela época a gente tem, né, boa parte dos softwares de biformática são open source, né, então a gente, os softwares que a gente, os pipelines, a gente cola todos os softwares e automatiza todos os softwares, né, que sejam privados ou públicos para poder chegar no resultado final, né, que são outras variantes dos pacientes e aí a gente já escala, né, saia daquele Pearl, já temos um servidor, já temos um hack, né, já entende que o volume é outro e obviamente a gente tinha, né, aquela orquestração semi-automática, né, então ainda tinha o papel do biformata que pegava todos os shells scripts, né, todos os scripts shell que tinha um pipeline codificado e rodava lá em determinado comando. Então lá, né, a gente evoluiu, obviamente, mas ainda tinha uma intervenção humana do biformata para produzir e processar esses dados. E obviamente já vinha a minha mente trabalhando, né, discutindo ferramentas que podiam fazer uma análise de forma, né, vamos dizer assim, um pouco mais automatizada, né, já com análise online, etc. Então a gente já estava ali como ideia de ferramentas de análise que poderia trabalhar de forma online. A gente também já tinha um desafio de fluxo laboratorial, né, já que os exames genéticos eram um pouco diferentes dos exames tradicionais e a gente precisava se reinventar também nisso. Os exames genéticos não têm as mesmas workflows em mapas de trabalho do exame de biologia molecular tradicional. Então a gente também teve que se reinventar. Então a gente começou a construir, por exemplo, tabelas de vendas para o pessoal comercial, era um Excel montado bonitinho para o comercial vender o nosso portfólio de exames do mercado, lá pelo porta dos laboratórios, hospitais, né, e em planilhas com macros. A gente criava várias planilhas com macros para poder automatizar o processo aí das preparas de biblioteca de nossos pacientes, né, de nossos processamentos lá no laboratório. Então ainda, a gente ainda se adaptou de automação, né, isso já ajudava a gente nesse processo. E aí começamos já o nosso trabalho também de desenvolver o nosso primeiro LMS, nosso primeiro sistema de análise laboratorial no mercado. Então a gente começou a construir aí um sistema interno, porque a gente viu que no mercado não tinha nada nacionalmente falando para poder ajudar a gente a matar esses mapas de trabalho. Então, esse software trabalhamos aí desde 2014, já vai fazer sete anos, é um software que a gente já usa até hoje, e que ajuda hoje na automação do processo de todo o laboratório da bancada. Então a gente, esse software foi um também um dos trabalhos que a gente fez e foi muito interessante, porque naquela época a gente não tinha opções no mercado e a gente desenvolveu o nosso próprio, e que foi muito bom porque acabamos entendendo todo o nosso processo e foi otimizando, refinando ainda mais o nosso processo de processamento do laboratório nessa parte de gestão dos mapas de trabalho. Aquela época também a gente tinha uma estrutura híbrida, então a gente tinha coisas locais, tinha coisas na nuvem, era tudo semi-estruturado, então ainda não era uma coisa muito organizada, a gente tinha storage, a gente tinha storage na nuvem, então toda essa sopa de letras aí era o que a gente tinha que ingerir naquela época, a gente tinha que cuidar da bioinformática, a gente também tinha que cuidar da infraestrutura do laboratório, porque ficando em contas a bioinformática tinha sistemas que precisavam estar lá em funcionamento, você tinha um site, você tinha um portal para o paciente baixar o laudo, você tinha o próprio sistema de gestão laboratorial, então tudo isso aí tem que estar funcional, conectado, então tem um desafio tremendo aí nessa estrutura para poder isso funcionar. E naquela época também a gente tinha desafio de infraestrutura tradicional, a gente tinha um laboratório, precisava fazer com que as pessoas se comunicassem dentro do laboratório, naquela época a gente colocou aqueles ramais clássicos de telefone que a gente tem em casa, que um se comunica com o outro, colocamos um PABX também local dentro do nosso laboratório para poder a pessoa se comunicar entre si, então já tinha uma arquitetura sem líbria, telefone alangólico, telefone IP, a gente já tinha algum desenho disso aí. A gente já também começou a ver problemas de gestão de ativos, por exemplo, a questão de estoque, gestão de equipamentos, então a gente tinha uma planilha de equipamentos que a gente tinha que ir fazendo controle de manutenção preventiva, correntiva, e a gente já começava a sentir o problema da escala, porque a gente já estava começando a crescer o parque, o parque já estava ficando com um grande número de equipamentos, a gente precisava entender e desenhar estruturas melhores para poder gerir isso aí tudo. já tinha o começo de uma discussão da própria setor do laboratório, embrionário, para tentar já resolver essas questões de sistema de gestão. Então, é normal, como você está montando no laboratório, vai começar problemas auxiliares, que não tem nada a ver com a informática, mas que precisam ser tratados e resolvidos. Os lucros também de processos, então naquela época a gente recebia por e-mail, os e-mails do paciente com contato, com informações, a gente começou a criar processos para poder facilitar a entrada de contato dos nossos pacientes, dos nossos parceiros. Eu lembro como se fosse agora, a gente criando o nosso primeiro grupo no Google Groups para atender e-mail genômica para o pessoal poder responder e ter um canal centralizado de e-mails para poder comunicar com nossos parceiros. E saindo desse estágio, que a gente já começou a fazer automações, a gente já entra no estágio de Growth Lab, que é o laboratório já crescente, saindo de 100 para 500, o desafio já começa a ficar muito maior. Então, você tem aí um volume maior, você já está com o nome do mercado, a qualidade, todo mundo esperando de você o melhor, o volume de parceiros também crescendo. E essa época muito interessante, porque a gente já precisava ter coisas para poder fazer análise em escala. E aí, eu quero também agradecer a academia, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Rural, que nos ajudou bastante naquela época. A gente fez projetos de pesquisa junto com a FACEP, que é um órgão local de fomento a tecnologia e inovação de empresas, que nos ajudou a montar os primeiros sistemas de análise embrionários, para poder fazer toda aquela análise que a gente fazia via shell script. A gente queria fazer uma interface já online para poder processar esses dados. Então, a gente já estava estudando maneiras de fazer isso automatizado, começamos a fazer alguns pilotos pequenos. Já em paralelo, em 2015, a gente nem conhecia, a gente nem ainda tem uma interação com o Albert Einstein, mas já existia algumas pessoas lá trabalhando também com esse tipo de tecnologia, já pensando nesse tipo de formato de fazer esse tipo de plataforma web e que, interessante, mais na frente, coincidiu, casou esse encontro com o genômico Einstein, já que estavam trabalhando com essas mesmas ideias e mesmos focos comuns. Então, uma plataforma em comum de análise escalável para poder analisar todos esses dados genômicos de forma veloz, mais ágil, com uma confiança necessária. Então, a gente precisava também melhorar as questões de experiência de atendimento ao paciente. Então, a gente saiu daquele grupo de e-mails para começar a criar ferramentas de gestão de ICRM relacionamento ao paciente, ferramentas de tickets que a gente começou a adotar, ferramentas de pesquisa e satisfação ao cliente também, a gente precisou adotar, a gente precisava entender o nosso paciente, a gente precisava entender o feedback dele para a gente continuar melhorando os sistemas. Isso derivou em sistemas novos que a gente começou a desenvolver internamente como um portal de parceiros, que é um portal onde todos os nossos exames ficavam centralizados para o pessoal fazer pesquisa, busca, não era mais família, já era um portal agora online com informações em tempo real sendo atualizadas, então a gente já foi evoluindo. Só que os exames genéticos eram ainda caros em 2017, ainda tem o custo dos insumos em dólares, que também eram muito caros, que a gente sabe que todos os agentes são importados, então a gente tinha esse custo alto para poder manter esses exames funcionando e vendendo no mercado. A gente era uma startup do Recife, como é que a gente entendia o Brasil todo, a gente tinha o desafio de atender vários hospitais do Brasil inteiro, de São Paulo, do Rio, Minas Gerais, então a gente atendia todo mundo, quem podia, quem tinha uma logística integrada, quem podia receber as amostras de logística no nosso laboratório. E fora a concorrência, a concorrência naquela época era forte, você tinha aí DASA, Mendelix, LF, URI, Pardinho, Popoaste, empresas grandes consolidadas no mercado também com autoconhecimento especializado de genética. Era um desafio grande também você se meter entre esses grandes e fortes concorrentes laboratoriais. Reduzir custos, a gente foi estudando reduzir custos, começamos a construir ferramentas como sistema de gestão de estoque, ferramentas para poder melhorar, otimizar os recursos, ferramentas para gestão de equipamentos, a gente construiu aplicativos para gerir os equipamentos de uma forma mais centralizada, com esse aí do lado direito. Então, vamos construindo soluções, também, sem esquecer, obviamente, a inovação. A inovação foi fundamental, como qualquer outro startup que está a gente trabalhando na área de saúde, você não pode ficar somente resolvendo os problemas de casa, você também tem que resolver os problemas dos clientes, lá fora. Então, a gente começou também a criar ferramentas de avaliação genética, como esse é uma risca, que foi uma ferramenta bem legal em 2018 que a gente desenvolveu, que eu não quis, para o paciente responder, identificar se ele tinha a necessidade de fazer um exame genético, para avaliar se é genético na área de mama, ovário e próstata. A gente também criou um sistema de gestão de propostas para que os nossos parceiros e comerciais pudessem vender nossos exames genéticos de forma mais fácil, sem passar por várias planilhas entre o comercial e o próprio gestor financeiro. Então, era muito complicado. Então, a gente começou a automatizar esses processos. E lá em 2015, a gente também começou a primeira parceria estabelecida oficialmente com a AST, em 2015, a gente participou até de um evento lá no circuito das AST de Startups, em que o AST ficou abrindo o setor de inovação para poder procurar startups, que tem fit cultural para eles, fit na área de genética, medicina molecular, biologia molecular, saúde, hospitalar. E a gente até apresentou um trabalho lá em fevereiro legal, em 2015, a gente começou essa primeira parceria bilionária. E essa parceria bilionária nos ajudou a já começar a nos dar novos desafios. A gente já gostou, o nosso policial, dizia, vamos crescer mais, não podemos parar. Ele queria abrir várias unidades em outros estados. Então, a gente tem que abrir em São Paulo, Porto Alegre, Brasília, e tal, a gente não pode parar, não. A gente tem que ter nossa marca presente em mais estados. Então, a gente partiu de soluções de estrutura híbrida, que era aquele telefonia, para soluções complexas. Tipo, a gente agora tem que trabalhar com VPN, tem que trabalhar com filiais em outros estados, que tem que se comunicar com a nossa rede aqui. Então, a gente começou a montar estruturas híbridas, complexas, de comunicação entre redes, começar a monitorar toda essa estrutura, com monitores, com gráficos, com ferramentas para monitoramento. Então, esse já foi um desafio de escala, de monitoramento. E lá atrás, como eu tinha falado, naquela época, quando o Ache estava fazendo sua solução e a gente começou a fazer a nossa, a gente acabou juntando forças. Na época, o seu Baixete, o Brilo, nunca esqueço, a gente se encontrou aqui em Recife, bateu um papo com o pessoal dele, foi bem legal, e a gente acabou juntando as forças para construir em conjunto Varitursos, que essa foi nossa primeira tentativa de montar uma plataforma de análise em conjunto de dados genéticos. Foi o nosso primeiro trabalho brionário. Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho em conjunto, já que a gente estava aqui em Recife fazendo um, o Ache também fazendo um, então vamos fazer em conjunto. Foi um trabalho que a gente começou a desenvolver em conjunto e começou nessa fase do Hiper Growth, Lab, onde o Ache decidiu, vamos escutuar, a gente está indo bem, vocês estão crescendo, a marca está ficando forte, vamos ampliar ainda mais essa parceria com a genômica. Então, começamos a criar nova marca, genômica Ache, já para poder aparecer, novos sequenciadores chegando em Recife para poder produzir isso, mas ainda assim a gente ainda fazia laudo na mão, o laudo genético é complexo demais, você tem que preencher variante, interpretação, conclusão, parece muito com artigo científico. Então, a gente começou a montar também estruturas novas para poder automatizar esses processos, então a gente fez um sistema de laudos inteligentes e usavam regras inteligentes para poder preencher automaticamente o laudo, então a ideia é que o médico especialista tem que preencher os dados variantes à mão, o sistema já chupava os dados das variantes que foram curadas e automaticamente com meio de regras de sistema de automação inteligente já montava o texto final do laudo, então isso ajudou a gente bastante nesse processo de automação e a velocidade com qualidade dos nossos laudos genéticos. Então tudo isso já aparecendo na escala, então você está aumentando o volume, o prazo continua o mesmo em como é que você começa a pegar estratégias para poder melhorar, então essa estratégia foi uma dessas que a gente adotou que deu muito certo, esse sistema até hoje está funcionando que permite hoje a gente tomar vários dos nossos dados genéticos. A gente também teve que preocupar com backup, teve que procurar com monitoramento de temperatura em servidores, tudo isso a gente começou também a construir soluções próprias, soluções terceiras para dentro do nosso parque para poder resolver essa questão de monitoramento, mas nunca esquecendo o nosso cliente, não esquecendo os nossos pacientes, a gente desenvolveu também na época um aplicativo médico, os médicos, para os médicos poderem ter uma interação direta com a genômica ASTEM para poderem pegar os seus laudos, falar com a nossa assessoria científica, com os geneticistas, um canal direto, então sempre a gente estava ouvindo o mercado, sempre estava ouvindo nossos clientes para tentar ajudá-los a melhorar, reduzir essa fricção entre o laboratório, o clínico e os nossos pacientes e médicos, então a gente também desenvolveu soluções em casa para fazer esse tipo de problema, a gente começou também a ter um trabalho evolutivo, o VarioTools começou a crescer em popularidade e criamos aí a startup Vistation, que foi uma startup incubada, para resolver não só apenas análise de dados de informática, mas outros tipos de serviços já na nuvem, então o VarioTools cresceu outro patamar, o volume começou a crescer, a gente começou a automatizar, inclusive hoje a gente está disponível no mercado, tem uma solução muito fantástica para esse tipo de solução de análise de dados genéticos automatizado, já reduzindo o trabalho do bioformático que antes era na mão, hoje a gente já tem toda uma estrutura por trás que permite fazer isso de forma automatizada. E aí, em 2019, lá no período de 2019, a gente inaugurando novas unidades, a gente foi reconhecido para o ASTEM para ampliar esse acesso na genética médica, como criamos o ASTEM, que criou o Centro de Medicina Personalizada de Genômica ASTEM, que foi um grande passo também da resolução da genômica com ASTEM, esse processo de medicina integrada, genética, medicina diagnóstica, e, obviamente, nesse período, veio a pandemia, a pandemia, obviamente, nos deixou um pouco desesperados, acho que todas as empresas do país ficaram na área de saúde, que trabalhavam com saúde, tiveram que se reinventar, então, isso foi um desafio também tremendo para a gente, em 2020, a gente passou para o lockdown do Pernambuco, e, naquela época, o Pernambuco estava precisando de um jeito, e o secretário de startup estava precisando de um jeito de laboratórios para apoiar eles nos testes de PCR, COVID-19, então, como é que a gente podia resolver? E foi engraçado que, mesmo a gente crescendo na área genética, a gente teve que vamos se reinventar, então, a gente voltou para o nosso modelo de origem de startup, o bolso na época, ó, cara, a gente tem que botar uma estrutura de COVID aqui e começar a executar o exame de COVID, e, até na época, eu lembro que a gente teve que montar toda uma estrutura de drive-thru, já que o COVID é uma doença bastante contagiosa, o copo do ar, então, a gente precisou montar toda uma estrutura rápida para poder fazer esse processo funcionar, e eu lembro que o SOS agora que a gente pegou nossa plataforma que a gente tinha de parceiros e construiu um e-commerce, literalmente, um e-commerce para vender agendamento de exames PCR-COVID online, em três meses, a gente pivotou geral o sistema, teve que mudar o sistema de genética para atender esse sistema de atendimento de COVID, de agendamento online, onde uma pessoa agendava, pagava online, e ia de carro até a nossa vitória para fazer o exame. Isso foi legal porque a gente aprendeu bastante, também escalou toda a estrutura de sistemas, infraestrutura, a gente atendeu em torno de 14 mil pessoas em três meses, pessoas impactadas pelo nosso exame de COVID, e que também deu surgimento a um novo produto, um futuro piloto, que era um e-commerce para DTC de exames genéticos. A gente já havia testado no mercado, mesmo com COVID, mas a gente já havia testado uma possível potencial solução para resolver isso em 186. Como é que a gente chegou a tudo isso? Isso não foi só TI, você tem um grupo de pessoas por trás, você tem fornecedores, TI que é administrativo, setor técnico, atendimento, então todo esse mundo, eu lembro muito daquele desenho do Capitão Planeta, que tem várias forças, todo mundo aí, em conjunto, atuando para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. E os desafios não param, a gente agora estamos aí nesse processo de fusão, completando com o Aston, estamos integrando todos os nossos serviços, todos os nossos menus, já estamos pensando em novas soluções para o mercado de bioinformática, para a nossa plataforma do Bystation, estamos expandindo o nosso sistema de genética que a gente desenvolveu, que a gente apresentou também para o dedo Aston, e também projetos de pesquisa de larga escala como o projeto Genoma Rados, por parceria com o Instituto da Saúde e o Hospital Bertiagem Proado, que a gente tem que sequenciar em torno de 5 mil genomas com o suspeito de doenças raras, com o SUS, e a gente está com esse parceria, esse projeto em andamento, em torno de 2 mil ou 3 mil pacientes sequenciados, é um projeto de escala grande que a gente tem que enfrentar. Então, para resumir toda essa história da gente, a bioinformática é uma área muito interessante, vocês perceberam que tem muitos problemas para resolver, tem muitas oportunidades para você aprender muito, eu que era de computação fui entrei na área de biologia paraquedas, assim, o Bosco falou, cara, é um laboratório de engenharia e clínicas, tem um pouco de computação, mas você vai aprendendo conosco aqui, e foi interessante que eu acabei aprendendo mesmo, você brincou que eu tenho até uma formação de genética, mas eu não tenho, claro, mas foi uma oportunidade de aprender, de aplicar muito conhecimento de engenharia, computação, no projeto, né, e é uma área que é acessível, tá, isso é uma dica também para todos aqui, que quando você vai aprender informática, muito curso, muito conhecimento espalhado aí para o aprendizado. Na área de informática médica, né, que vocês perceberam que tem vários cases aqui também, a gente tem muito a melhorar, esse sistema na área de saúde, como eu peguei aqui na época, o sistema de saúde era um sistema bastante rudimentares, com interface muito pobre, né, esses sistemas pareciam interface cheia de poluída, então eu vejo claramente que ainda tem muito a melhorar, tanto que a gente novou também nesse aspecto de fazer interfaces limpas e ouvir nossos clientes para entender os processos presos do usuário e isso significa também boas oportunidades aí para outras startups e empresas na área de saúde. Então, voltando para aquele slide, eu acho que a combinação aí, né, para montar o do zero, não só apenas tecnologia, inovação, mas também tem que ter coragem, né, o Bolso como decidiu voltar para o Brasil para montar a sua startup genômica, né, reconhecida aí pelo Einstein, que agora a gente está unindo forças, determinação também, né, no mercado, que era um mercado bastante diverso, com concorrentes grandes, um pouquinho de sorte, né, não vou dizer que não tem que ter sorte, é sempre sorte é fundamental em qualquer negócio e gente, né, a gente sempre falava tem o Silveira, que é um dos que apoiaram a gente aí na QA, e o Tec Sodré, você vê, a gente informa a gente, então gente é fundamental todo esse processo aí para que isso possa acontecer, né, então as pessoas que fazem parte nos que foram fundamentais nessa construção desse laboratório. É isso, pessoal, eu espero que eu tenha apresentado um pouquinho, resumidamente um pouquinho, né, é uma história muito longa, mas certamente deu para poder contar um pouquinho de como a gente construiu do zero aí. esse é o meu contato no Astro e fico à disposição aí para dúvidas e comentários, tá bom? Obrigado aí, Raquel, agradeço aí. Muito obrigada, Marcel, pela excelente exposição, muito bom saber também, né, o papel que aqui o Varsation teve na história da genômica, né, e eu vou agora para as dúvidas que foram chegando aqui no chat, a primeira delas é da Gilmara, ela pergunta assim, gostaria de saber qual é a sua perspectiva para que os testes, né, sejam realizados no SUS e que possamos assim aplicar a medicina 5P e de alguma forma minimizar gastos com saúde pública, por exemplo, com doenças cardiovasculares, câncer e obesidade? Legal, obrigado pela pergunta, é, de fato, né, o desafio que temos hoje, né, de se ingressar na saúde pública, né, é um desafio que a gente até hoje ainda enfrentamos, né, por mais que a gente tenha parcerias privadas públicas existentes, também nacional, o exame ainda não é, assim, facilmente acessível, né, para aquela pessoa que está ali na ponta, que está precisando de uma assistência de saúde, além de ela não ter o conhecimento do exame genético, né, o preço também não é fácil. Isso está mudando, né, os planos de saúde junto com a MS, né, que a gente na ação de saúde tem feito vários trabalhos evolutivos para poder fazer com que esses exames sejam 100% cobertos, né, determinado, de acordo com critérios específicos, né, do paciente. Então, há um trabalho, um esforço mútuo dos laboratórios, dos hospitais e do próprio governo, né, de querer fazer isso acontecer. Obviamente que os custos ainda são os principais gargalos, né, então, a gente ainda enfrenta ainda, né, porque infelizmente o custo de fazer o exame genético ainda é caro, né, você percebeu aí que tem toda uma infraestrutura, né, complexa por trás, em nuvem, que tem um gasto, né, grande por trás de um laboratório clínico que não vai montar uma operação como essa, fora o custo dos reagentes, da mão de obra especializada, então, eu entendo aqui, assim, que a gente vai chegar lá, né, temos essa medicina que é um futuro, sim, que eu vejo que vai acontecer. Não sei se no Brasil da forma, pela velocidade que a gente quer, mas isso está se integrando cada vez mais, os pais estão cada vez mais se conectando à genética para tentar unir o conhecimento genético com as aplicações práticas, né, de risco de poligênico, de risco de câncer, então, acho que temos, assim, aí um potencial grande. Não da forma que a gente quer rápida, mas é promissor, eu vejo que todos estão alinhados, aí todos os laboratórios, o governo, todo mundo está alinhado para que a gente possa ter isso de uma forma mais acessível para a população geral. Excelente, muito obrigada pela resposta. A Gilmara, alinhada com esse comentário que você falou em relação ao custo, ela também pergunta em relação à média qual seria a cifra de investimento para montar o LAB. Realmente, né, a primeira coisa, assim, algumas curiosidades, né, ele até ficou um pouco resistente, até brincou, porque ele ficou um pouco resistente para voltar para o Brasil, ele trabalhava em uma linha eixo, né, muito renomada, no mercado de saúde, e, assim, obviamente que precisou de um capital de risco, né, de investimento privado, né, para poder começar a montar esse laboratório, porque realmente não é um, o custo, né, porque você tem que colocar aí o custo de reagentes, o custo de mão de obra, o custo de aquisição de equipamento, como vocês viram aqui, aqueles sequenciamentos, o sequenciador hoje é em torno de um mínimo, pelo menos, um milhão de reais para você adquirir hoje, então, assim, não é uma quantia acessível, né, para qualquer empreendedor, então, tem que ter um empreendedor um pouco arriscado, né, claro que tem conhecimento da área e também, obviamente, ter os contatos e conexões necessárias para que isso possa acontecer, mas, assim, realmente não é um custo tão simples de montar um laboratório tradicional, né, então, ele tem os custos adicionais pela toda a infraestrutura que isso exige, né, de máquinas, de equipamentos, de mão de obra também especializada e agora a bioinformática também tendo crescendo, né, também uma outra mão de obra que tem que ser levada em conta também, então, ainda é um, eu digo a você que foi, não foi barato não, foi caro, assim, foi um custo bem alto para começar, mas era um desafio tecnológico, um desafio sonho que o Bosco tinha, a gente tem abraços e sonhos e vamos em frente, né, e hoje estamos aí. Excelente, obrigada, Marcel. É o Paulo Eduardo, ele pergunta sobre a questão da cidade, por que Recife, né, para montar o laboratório? Não seria necessário um ecossistema que fornecesse um suporte amplo, tanto de infraestrutura física, quanto de rede de conhecimento, para que uma empresa dessa, né, de biotecnologia, possa superar e começar a ser viável economicamente? Pois é, você perguntou, na verdade, Recife, né, uma escolha curiosa, porque a gente podia ter começado de São Paulo, né, nas grandes capitais de Porto Alegre, Brasília, mas Recife, né, o pernambucano, ele tem a vontade de dizer, né, que a gente quer, né, quer ser, quer mostrar daqui, quer mostrar de Recife, quer para paz, mas acho que Recife foi uma oportunidade porque a gente viu que aqui em Recife tinha uma rede interessante de investidores, né, um capital inteligente que a gente chama de conexões importantes, a gente tinha também uma universidade, a Universidade Federal do Pernambuco que estava formando um conjunto de especialistas de NGS saindo do mercado, ele já tinha um sequenciador de NGS aqui na academia, então assim, todo esse conjunto de fatores, o fato do bolso ser pernambucano, ele já tem um grau de conexões interessantes aqui, acho que tudo isso combinou de ter em Recife e a gente também identificou que em Recife não tinha também, né, nenhum laboratório clínico que fazia sequenciamento local, na época, todo mundo, quem tinha aqui as portas, eles captavam as amostras, mas mandavam para fora, para os Estados Unidos, ou para outro Estado, né, então a gente decidiu em Recife já também também para poder pegar essa região do Norte Odeste que era carente também, mas eu acho que as conexões foram se formando, né, a gente ficava brincando que a gente ia viajar a ponta aérea, de São Paulo direto, a gente ia conhecer para o direto até hoje, né, a gente tem muito isso, então, hoje as conexões, hoje são um avião, você está em um hora de São Paulo, já está lá discutindo com o pessoal, então, hoje isso ajudou bastante. Com certeza, a gente teve mais uma dúvida aqui da Luciana, ela comentou, ótima apresentação, clara e objetiva, e ela disse que ela trabalha com o NGS em São Paulo há algum tempo, e gostaria de saber se você sabe informar como está o campo de trabalho na área de NGS em João Pessoa, Paraíba, pertinho de vocês aí, em Recife. Tá, em João Pessoa, especificamente, e assim, eu vi que a gente recorda aqui não tem nenhuma iniciativa, pelo menos privada, que eu não me lembro aqui, na parte do NGS, eu sei que deve ter algumas coisas ligadas à assessoria científica, comercial, de importo, mas científica não, mas João Pessoa é do lado de Recife, ela é uma hora de carro, aqui, consequentemente, aqui em Recife, a gente tem esse polo aqui, essa unidade de Recife, que faz sequestamente em Recife, a gente executa os exames aqui localmente, então, aqui, a gente tem já, profissionais de NGS, bancada de informática, que estão aqui em Recife atuando aqui no local também, então, aqui do lado, eu acredito que Recife é um pulo ali para chegar aqui em João Pessoa, e tiver interesse depois aí, pode trocar e-mail, e a gente tem lá as oportunidades que temos lá no nosso laboratório. Excelente, obrigada. Ana Cláudia, ela comenta assim, parabéns, Marcel, que maravilhosa trajetória, imagina o seu desafio sendo da área de informática e precisando entender a área da genética, né, biologia molecular. Qual a sua dica para quem quer fazer o caminho inverso da biologia e querendo entender um pouco da bioinformática? Ela comenta que ela fez um curso de ferramentas de bioinformática para NGS na UFMG e viu que é um trabalho irritante. Legal, legal. Pois, eu vou dizer uma coisa, viu, curiosidade. Só para vocês entenderem, tem uma curiosidade interessante. O nosso grupo hoje atual de bioinformatas, a gente está em torno do Vice Station, vamos lá, eu acho que na última comunidade que eu tenho aqui, acho que tem uns 15 bioinformatas, é um grupo muito grande, acho que a gente é um dos maiores empregadores de bioinformatas no Brasil. E é muito curioso falar, o nosso grupo, a maior parte, é de biologia. Então, o que acontece, é um grupo que vem da biologia e quer se interessar por bioinformática, que é o seu caminho que você comentou. Então, hoje em dia, tem vários cursos das faculdades que ficam abrindo, então, agora com a pandemia abriu online, então você tem a oportunidade de ingressar a um desses cursos, o Simpósio Brasileiro da Liga Brasileira de Bioinformática, você tem o XMeeting, que é um congresso brasileiro de bioinformática muito legal, que o Vice Station no Genômico Einstein sempre participa todo ano com palestras. Então, se conectar a esses círculos de bioinformática, acho que é um meio, para você poder conhecer um pouquinho da área, entender um pouquinho de quais são as aplicações que tem. Eu vejo também que temos muitos cursos online, esses webcasts que a gente oferece aqui no Vice Station também sempre tem a oportunidade de ouvir o informático para estar aí falando de um tema, então, aqui no momento você pega para conhecer um pouquinho do tema, trocar um e-mail, trocar uma ideia. Então, assim, é um mercado que eu vejo para os biólogos que tem interesse em informática que está, assim, fervendo, está crescendo bastante. Então, a gente não para de contratar pessoas de bioinformática, né, e a maioria deles vem da biologia e a gente vê, assim, claramente que o pessoal da biologia tem muito mais suas, tem que ter esse computação e elas acabam desenvolvendo muito bem essas capacidades de computação. Computação é uma área rica, tem muitas áreas, mas a gente viu que a gente lapidando, formando ela, ajudando ela, elas têm desenvolvido muito bem. Então, olhar esses cursos, esses seminários, eu acho que, de alguma maneira legal de você já começar a se conectar a esse mundo, né, para poder se aproximar dele e começar a entrar na área do mercado. Bom, a Angélica, ela é de Cascavel e ela diz que ela trabalha em um laboratório de análises clínicas e que estão expandindo o setor de biologia molecular e ela gostaria de saber se vocês fazem parceria para a implementação das técnicas. Certo, essa pergunta. Falando aqui, o alcoopontumno do grupo, acho que como um todo, né, ele faz, obviamente, parcerias técnico-scientíficas com alguns laboratórios, né, principalmente para especialização de exames. Não sei se o seu caso é que você está querendo fazer algum tipo de automação, um processo de exame, né, a gente tem aqui, por exemplo, focado em bioinformática, até eu vou falar da bioinformática que é a área que é o que eu trabalho. O próprio Vice-Teixo, a gente aqui, a gente tem uma área de consultorias, né, que a gente faz consultorias específicas, né, para pessoas físicas, jurídicas, institutos de governo, de laboratórios privados. Não sei se é o que se encaixa no seu perfil, mas, certamente, a gente ajuda aí, né, nessa consultoria, é ajudar essas empresas, esses órgãos a poder montar seus primeiros passos, suas primeiras estruturas com a bioinformática. Depois, você dá uma olhada no site lá do Vice-Teixo, você pode ver, vai as consultas, pode dar uma olhada lá para saber mais informações, mas, sim, a gente tem algumas parcerias, assim, é muito mais ligado à bioinformática, parcerias técnico-científicas para montagem de laboratório, a gente, geralmente é mais difícil, né, porque o hospital, ele é mais voltado para o nosso público do hospital lá, mas, talvez, isso mude, mas, enfim, acho que hoje o dia é mais ligado à bioinformática. Se você vai ter bioinformática, certamente, tem esse programa que a gente tem aí, que pode ser do seu interesse. Obrigada, Marcel, pela resposta. O José Rodolfo, ele pergunta, assim, gostaria de saber se o profissional biólogo, junto de uma formação de ciências de dados, tem chance de entrar no empreendimento de diagnóstico e análise genéticas. Foi um profissional que você acabou comentando, né? Eu só vou responder. Se for, assim, temos duas formas de ingressar, né? Você pode ingressar junto a uma empresa já estabelecida, né? Então, você vai entrar com um colaborador. Hoje, tem várias empresas aqui no Brasil já privadas que já estão aprendendo informática, o nosso momento sempre para surgir uma vaga ou outra que você pode se candidatar. Como empreendedor, né? Que talvez essa pessoa pergunta, como empreendedor, acho que, assim, o que eu quero deixar claro, assim, dá para, ser feito, dá para você empreender, mas eu acho que não pensa você só. Acho que você tem que pensar como um grupo. Então, você tem que se unir a outras pessoas de áreas complementares. O Bosco, por exemplo, é um cara muito bom tecnicamente, ele conhece muito bem todo o processo de ponto a ponto de sequenciamento, a área clínica, mas ele não tem um foco do negócio, assim, vamos dizer assim, de um negócio que eu falo de lá, de fazer a parte administrativa, a parte que precisava ter operacional, e aí tem essas pessoas chave que você tem que se unir. Então, empreender nessa área envolve você também conhecer as pessoas certas, se juntar com essas pessoas complementares para que o negócio dê certo. Então, acho que tem, sim, total potencial para empreender e localizar essas pessoas complementares que possam te ajudar a formatar esse plano de negócio para aumentar o seu negócio na área de informática ou o pessoal do laboratório. Obrigada, e aí vamos para mais uma do Agenor, ele pergunta assim, como você vê o surgimento de GovTex no Brasil e mundo afora a ajudar os governos e autoridades sanitárias com a bioinformática para o combate de epidemias nessa nova área da microbiologia, eu acho que ele quis dizer isso, nessa nova área microbiológica, é isso que ele comentou. GovTex, isso, perfeito, muito boa. Agora, é muito interessante porque até, vamos lá, em 2019, a gente focava muito em DNA humano, sempre foi o nosso principal carro-chefe, DNA humano, e a microbiologia estava lá, ela existia, o sequenciamento para microbiomas e tal, mas sempre foi assim, olhado com pesquisa, já existia algumas aplicações práticas, já existia alguns exames, mas com essa área da ingência, isso era ainda um pouco assim, vamos dizer assim, era um pouco adormecido. E com esse surgimento da pandemia, ficou muito claro a importância do sequenciamento econômico, especialmente para essa parte dos microbiomas, então assim, virou assim, rapidamente, todo mundo começou a olhar para isso, o sequenciamento para COVID, para os virumes de COVID e tal, em larga escala, em velocidade rápida, foi um shift de paradigma rápido nessa estrutura de mercado que as empresas começaram a ver que tinha também potencial para atuar nessa parte de microbiologia, nessa parte de ingêncio de microbiologia, acho que os GovTechs não têm uma participação importante nesse processo, mas a parte institucional que elas foram fundamentais para incentivar para o meio financeiro, as startups, as empresas que tinham soluções para isso, mas eu estou vendo claramente esse shift, inclusive hoje o próprio Ash já está montando produtos que são conectados a sequenciamento do microbioma, porque a gente vê claramente que isso é importante, a gente não pode deixar de lado, visto que o microbioma tem viromas, tem toda uma parte biológica que faz também o corpo para o nosso corpo que afeta diretamente a gente e a gente precisa entender, então eu acho claramente aí que os incentivos do governo para essa área vão ser mais fortes a partir de agora e vamos ver mais e mais startups de soluções na área de saúde para esse tipo de área de microbiologia aplicada para a área diagnóstica. Excelente resposta, temos uma dúvida da Ana Machado, ela comenta assim, muitos laboratórios montaram estruturas para atender demandas para análise em biologia molecular com a pandemia e qual a dica que você daria para que esses laboratórios possam continuar nessa área? por onde seria interessante começar? Tá, a pandemia, exato. A pandemia, claramente, assim, vou falar do contexto atual, a gente sabe que a pandemia do Covid-19 está em andamento, ela está naquela fase de menor volume, mas, novos surtos podem acontecer, agora a gente abriu o olho para que, agora a gente tem que ficar atento, para qualquer novo surto a gente tem que estar preparado, então, eu vejo claramente que ferramentas e não apenas de soluções de informática, mas soluções tecnológicas para avaliação epidemiológica, para poder detectar de forma precoce e começar com determinado surto em determinado local, tudo isso, eu acho que vai ter esse interesse do mercado, acho que tem interesse do próprio dos governos, não somente no Brasil, mas no mundo todo, para soluções desse tipo de avaliação epidemiológica, porque a gente sabe que a gente, agora ficou muito claro que a gente está muito frágil, muito suscetíveis a esses surtos que a gente não tem controle, como a gente achou que tinha, então, isso nos permite que a gente tenha que ficar, eu acho que, por mais que a pandemia passe, eu acho que soluções tecnológicas para esse tipo de surto, eu acho que a gente em todos os tipos de pandemia, a gente vai ter e continuar tendo que olhar de perto e ter soluções prontas no mercado para isso, eu acho que a gente não vai parar não, tá? Obviamente a pandemia está passando, mas as soluções, elas vão precisar existir, elas precisam se amadurecer, né? É um desafio epidemiológico também, é um outro desafio bastante grande também, tecnológico. Muito bom, muito bom, obrigada, Marcel. O José, ele comentou assim, que um médico cardiologista comentou que para fazer análise genética para exame de síndrome de Brugada, precisaria enviar amostras para Itália. Ele pergunta se hoje você faz isso, né? em Recife, e qual o custo da análise genética para o mapeamento dessa síndrome? Não sei se... Síndrome de Brugada acredito, se eu me recordo, a gente tem, sim, com emes específicos. Na verdade, a gente, hoje, para poder baratear o custo de um exame, a gente, hoje, a literatura clínica, ela permite que a gente já tenha, né, todo um conjunto de genes, então a gente facilita o custo para ser acessível para o paciente, a gente já mapeia os genes da literatura clínica que estão conectados a uma determinada síndrome e uma determinada doença rara. Então a gente vai primeiro nesse conjunto de genes, né, que já são conectados na literatura, já para poder, além de ser facilitado o preço do acessível, a acessibilidade do exame, a gente já pode ir direto, né, no foco desses genes, então a gente faz esse tipo de exame, acredito que aqui no ACHE já tenha um painel específico para esse tipo de síndrome de Brugada, certo? Não sei o preço aqui de cor, mas, de modo geral, o legal, né, síndrome de Imograda com os outros síndromes, uma das formas de a gente poder deixar também os exames acessíveis são essa forma de montar painéis de genes específicos, né, então isso permite que fique um pouco mais barato para a acessibilidade da população geral, aí, né, consequentemente, acredito que a tendência aqui, não somente esses painéis, mas outros painéis de doenças genéricas apareçam, né, infelizmente, a gente não trata doenças comuns ainda, né, a gente trabalha, foca muito nos cânceres hereditários, doenças raras, mas novas síndromes estão sendo estudadas, né, e certamente esse crescimento genérico vai apoiar, mas temos sim no mercado aqui também esse painel, acho que vocês já podem trabalhar depois lá no nosso site do Einstein e procurar esse exame lá para ver se já podemos oferecer aqui. Excelente, obrigada, Marcelo, e a dúvida do José Flores, ele diz assim, vale a pena fazer uma graduação na área de matemática barra ciência de dados para quem é biomédico ou apenas fazendo alguns cursos de pós-graduação seria o suficiente para que eu entendesse essa parte de programação? Não, eu, assim, essa é uma visão muito particular minha, assim, a decisão de fazer uma nova formação, né, de graduação era uma decisão que envolve, porque não é um curto tempo, né, você tem aí uma dedicação de três a quatro anos de graduação, no seu caso específico aí que você falou, acho que cursos complementares podem te ajudar já a te ingressar nessa área de programação, tá? É claro que você vai ter que ter todo um aprendizado da bagagem inicial, né, que é da estrutura de dados, algoritmos, mas eu vejo hoje claramente, assim, os cursos complementares hoje no mercado para quem não é programador são muito bem, são acessíveis, custos que permitem que você possa arcar, né, para fazer esse curso e também não é de muita longa duração, seja, de seis meses a um ano você está já adquirindo habilidades básicas para já ingressar na bioinformática. essa é uma visão minha particular, né, obviamente que cada um tem uma visão baseada no contexto completo, né, não deseja um sonho da pessoa, né, fazer essa formação complementar, assim, uma formação do zero, né, de graduação, mas eu acho que você tem oportunidades já hoje na área de programação, especialmente de bioinformática aqui falando, já tem muitos cursos no Corsera, o próprio Vaz aí vai ter cursos também que vai abrir, o DEMI, mas tem muito material hoje disponível para você que está querendo ingressar aí nesses primeiros passos que estão informados que estão nessa área de plantação. Exatamente. E agora eu encerro aqui com uma dúvida muito interessante do próprio Murilo, ele pergunta para você, Marcelo, se tem alguma coisa hoje que vendo, você faria diferente? Poxa, essa é boa pergunta. Para fechar com chave de ouro, exatamente. Cara, é difícil, né, você, claro, que você vai olhando para trás, você sempre fica pensando, poxa, se eu tivesse ido por aqui, por caminho A, por caminho B, tem sido melhor, mas eu acho que tantas experiências positivas, tantas experiências negativas, é que faz isso para você poder refletir e fazer algo melhor mais na frente. Então, assim, posso dizer assim que eu não me arrependo de nada, acho que todo o processo desde o início, lá quando eu decidi a escala, entrar na genômica com gosto, aquela ideia brilhante na área dele, né, podia ser uma ideia que podia dar, né, não ir para frente também, foi um risco, mas, assim, certa forma, acho que toda essa trilha que a gente percorreu aí ao longo do tempo de positivos, coisas positivas e negativas é que faz que a gente, né, formem a gente como a gente e a pessoa é. Então, eu diria assim que eu não me arrependo não, acho que faria tudo novamente assim, até porque acho que estou trabalhando uma empresa muito legal, uma empresa que está crescendo aí forte, a marca combinada e acho que isso tem sido muito mais positivo para mim do que negativo, então acho que não mudaria não, para mim foi bem legal. Muito bom, muito bom, obrigada, com certeza, né, fechamos com chave de olho. Obrigada, pessoal, por cada pergunta, pela interação de vocês aqui no chat e muito obrigada mais uma vez, Marcel, pela exposição, por compartilhar um pouco da história da sua trajetória aqui e com certeza a gente tem uma expectativa ainda nessa exposição por vir, que realmente é só o começo, tem muita coisa ainda para avançar. Pessoal de final aí para todos, seja quem quiser ingressar na área acadêmica, na área privada como colaborador e empreender, né, eu acho que tem oportunidades, são oportunidades que estão, como eu falei, determinação, coragem, sorte, inteligência, isso aí é um conjunto de fatores aí para que você consiga aí adquirir o seu sucesso pessoal, profissional. Isso aí. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigada, parabéns mais uma vez e obrigada pessoal por estarem com a gente até o final. Obrigado, obrigado a todos bastante e obrigado pessoal pela presença. Até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. 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 Tchau.